Olá, muito bom dia. Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. A gente começa falando pelo cenário internacional, porque a China divulgou hoje o maior pacote de estímulo do país desde a pandemia. Isso levou mercados acionários mundiais a picos recordes com uma recuperação nos preços de commodities. O presidente do Banco do Povo da China anunciou planos para reduzir custos de empréstimo e injetar mais recursos na economia, além de aliviar a carga de pagamento de hipotecas. Enquanto isso, na cena nacional repercutem a nova ata do Copom e seguem de olho nas falas também do presidente Roberto Campos Neto em evento do Banco Safra. E falando na ata do Copom, foi divulgado nesta manhã o documento da última reunião do Comitê de Política Monetária. Nele, o Banco Central optou por não dar indicação futura sobre os próximos passos para a taxa de juros no país e insistiu em um firme compromisso com a meta de inflação. No documento, o Banco Central também informou que sua decisão de retomar o ciclo de alta na Selic se baseou em três pontos de análise, um cenário que demanda a política monetária mais contracionista, uma percepção de que o início do ajuste deveria ser gradual e uma discussão sobre ritmo, magnitude do ciclo e sua comunicação. Lembrando que na última quarta-feira, o Copom decidiu elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual a 10,75% ao ano em decisão unânime de sua diretoria. E pessoas físicas não poderão comprar títulos públicos pela internet hoje. Isso acontece por conta da greve dos servidores públicos do Tesouro Nacional. Em comunicado, o Tesouro informou que a suspensão acontece em todo o sistema financeiro. Sendo assim, nenhuma instituição ou banco poderá vender títulos aos investidores hoje. Até as operações agendadas para terça-feira estão canceladas. O Tesouro Direto recomenda que os investidores agendem as negociações para depois de hoje, após a normalização das operações. Mas as operações de resgate antecipado de títulos e de agendamentos para outras datas, depois da terça, continuarão a ser realizadas normalmente. A gente lembra que os servidores do Tesouro Nacional estão de greve desde o início de agosto. A categoria reivindica a inclusão de reajustes salariais para o órgão na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e no orçamento de 2025, cujos projetos já tramitam no Congresso. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado, mas eu volto logo mais, às 5h para meio-dia, com mais atualizações. Até lá!